Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Armando Mega Anúncio, é um prazer ter vocês no nosso canal e pessoal lembrando que esses anúncios são todos de OLX, e não se esquece de inscrever no canal para a gente manter vocês bem informados das opções e boas oportunidades de negociação e está aqui pessoal, essa mercilinha 708, bem arrumadinha pessoal, pronta para trabalhar você quer trabalhar com mudança, com frete, está aí pessoal, o caminhão pronto para o trabalho né, e o proprietário ele pede 65 mil, é um 708 né, ano 1988, caminhão impecável, motor sem vazamento, reprisado de efeito estado né, e não sei nada para fazer, é município Araras pessoal, bairro Jardim Santa Olivia 2 né, poste aí pessoal, quem tiver interesse nessa máquina aí, toda bonitinha né, e não se esquece, se inscreve no canal, porque às vezes você está com dinheiro para comprar um caminhãozinho desse, você quer comprar um caminhãozinho desse, às vezes o seu vizinho está vindo um desse, próximo a você, você não imagina pessoal, e a gente está aqui para informar vocês, para você não perder um bom negócio né, e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.